Nasceu de um sonho há 30 anos. Dos doces caseiros, a primeira casa de festas e eventos de Caxias do Sul. Foi assim que começou a história da Bayende. A gente deixa memória nas pessoas. A gente deixa momentos felizes, momentos de alegria, de prazer. Hoje são 13 anos dedicados especificamente aos balões coloridos, eles que marcam as festas infantis. Foi desse jeito, marcando histórias e memórias de famílias inteiras, que a Bayende recebeu uma homenagem no Legislativo Caxiense pelos 30 anos de existência. E a homenagem foi do vereador Rafael Bueno. Sendo a primeira casa de eventos em Caxias do Sul, com viés para as crianças e adolescentes, então tem que fazer uma homenagem, incentivar esses empreendedores a continuar transformando esse objetivo deles em realidade. A gente faz parte de um momento bom, de um momento especial. A gente trabalha com alegria. Mas, ao mesmo tempo, isso exige uma responsabilidade muito grande, porque um evento é uma coisa muito esperada, muito programada. Então a gente não pode decepcionar. A gente tem que fazer com que aquele evento supera a expectativa de cada cliente, de cada família, para que se torne depois uma lembrança boa, que vai parar num quadro, numa estante, nas fotos da família, que vai ficar uma demora para sempre, né? Para dar certo, precisa que todo mundo esteja ali. O trabalho de cada um é muito importante para o sucesso do nosso trabalho. E estavam todos ali. Clientes, amigos, fornecedores, parceiros, todos juntos prestigiando o reconhecimento do Legislativo Municipal. O trabalho de cada um é muito importante para o sucesso do nosso trabalho.